E aí pessoal beleza bem-vindos ao nosso canal galera no vídeo de hoje vou estar ensinando para vocês mais uma dica ensinando você a fazer o seu smartphone parar de travar com um aplicativo que está com mais de 10 milhões de downloads na Play Store mas antes quero lembrar para você para que o aplicativo venha funcionar perfeitamente no seu smartphone você tem que assistir o vídeo até o final porque vou estar ensinando aí passo a passo como você utilizar ele como você configurar porque na maioria dos casos pessoal eu posto vídeo aqui no meu canal e o pessoal não assiste o vídeo até o final baixa o aplicativo não configura da maneira correta e fica postando aí nos comentários dizendo que o aplicativo é uma farsa dizendo que ele não funciona então assiste o vídeo até o final para você aprender configurar e como usar perfeitamente e esse aplicativo aqui eu já trouxe ele já um vídeo aqui já no meu canal mas agora está com nova atualização e além de fazer seu smartphone parar de travar pessoal ele ainda faz aqueles pequenos reparos na sua bateria para que ela venha durar mais tempo aí a carga beleza então vamos lá vou deixar o link para download na descrição do vídeo aí do meu canal para você que se interessa em baixar esse aplicativo que realmente funciona ele já está com a nota de 4.6 na Play Store e mais de 10 milhões de download então aplicativo não é pouca coisa viu pessoal vamos lá então vou abrir aqui o aplicativo ensinando para vocês é como você vai utilizar ele como vocês podem perceber aqui ó essa aqui é a tela inicial do aplicativo no meu caso aqui pessoal ele já fez uma varredura aqui no meu smartphone e você já notou que ele está apenas 90 por cento tá é porque eu já utilizei esse aplicativo aqui já há alguns dias então ele já está aí fazendo com que a memória do meu smartphone dure bem mais tempo e tenha pouco desgaste para você utilizar ele é bem simples quando você abrir nessa interface inicial a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ter que clicar em cima aqui ó clicou aqui em cima o que que ele vai fazer pessoal ele vai ler os aplicativos que estão rodando em segundo plano no meu caso aqui aqui ó como vocês podem perceber tem cinco aplicativos que estão utilizando aqui a minha bateria e também acabando com a minha memória ram dos meus smartphones que é um dos responsáveis deixar o seu smartphone mais rápido e mais leve como você pode perceber que ele já está fechando já os aplicativos né de 5 já fechou um e vamos esperar que então ele fechar todos os aplicativos que eu vou voltar no vídeo e mostrar para vocês como que realmente ficou bom pessoal como vocês podem perceber aqui ó o aplicativo já fechou aquele simples aplicativo que estava fazendo meu smartphone travar e como vocês podem perceber que já está em 100% e outra dica muito interessante novidade do aplicativo é o economizador de bateria que essa opção aqui abaixo ó mas somente você clicar aqui nessa pequena opção e ativar essa chavinha aqui ó como vocês podem perceber a minha bateria ela vai durar mais ou menos 21 horas e 27 minutos mas se eu ativar essa chave aqui vou ganhar duas horas a mais ela vai durar 23 horas e 33 36 minutos e também a outra dica muito interessante pessoal é o reparador de bateria que essa opção aqui abaixo ó o que que vai fazer você vai clicar aqui nessa opção e simplesmente aplicativo vai verificar sua bateria todo o sistema e vai procurar se tem alguma coisa que está fazendo com que essa bateria esteja viciada e aqui embaixo vai te mostrar os pontos o ponto ver significa que a bateria está em 100% e o ponto vermelho significa que tem algumas partes dela que está inativa no sistema e provocando aí aquela chamada é sobrecarga de bateria e deixando ela viciada olha só galera que está fazendo a varredura aqui no meu caso aqui ó como vocês podem perceber está tudo verde porque eu já utilizo esse aplicativo já para não deixar minha bateria viciada então isso aqui é um app que realmente funciona já tem mais de 10 milhões de downloads na play store e espero que você tenha gostado desse vídeo pessoal o aplicativo ele é bem simples ainda é fácil tem mais funções mas não vou é mostrar todos porque senão o vídeo vai ficar muito longo mostrei apenas as principais é característica do aplicativo que vai realmente fazer seu smartphone parar de travar para voltar deixando aí o aplicativo o nome dele é purify se você gostou do vídeo galera deixa o seu gostei abaixo se for novo inscreva-se aí e ativa o sininho para não perder mas não a dica do não a dica do canal beleza então é isso aí fica o meu forte abraço e até o próximo vídeo valeu tchau